Salmo 58 A sorte dos ímpios Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgais com retidão os filhos dos homens. Longe disso, antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Desapareçam como águas que se escoam ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vira vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio, então se dirá. Na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito, que julga na terra.